Olha, senhores, sob privilégios, eu acabo de receber do Sindicato de Justiça, aqui, falando sobre o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Pasmem os senhores, tem restaurante à disposição dos desembargadores em cada andado do Tribunal de Justiça. Tem uma academia exclusiva, com professores pagos para serem personal trainers de desembargadores. Então, os privilégios estão mantidos. E aqui embaixo, esse ataque contra o povo trabalhador. Eu falei no dia de ontem, nós vamos ter trabalho intermitente. Falei no dia de ontem sobre um jornal do Espírito Santo que contratava a pessoa para trabalhar a hora por 4,45. O contrato era 5 horas no sábado e 5 horas no domingo. Sabe o que isso daria? 170 reais de salário no mês. E eu, quando olho para esse Senado aqui, digo o seguinte, foi uma vergonha o que esse Senado fez. Esse Senado é uma vergonha. Agiu como uma casa patronal contra o povo trabalhadores. Vocês defendem um salário de 170 reais. E se os senhores aqui gastam no almoço com o vinho que tomam? 170 reais. Então, o que vai acontecer? Essa reforma que vai entrar em vigência no próximo dia 11 é um escândalo. Volto a dizer, eu quando disse que tenho vergonha desse Senado, porque os senhores sabiam. Não foi só o Ives Gandra que falava do dano moral. Os senhores votaram isso aqui de forma consciente. É um trabalhador de primeira classe e um trabalhador de segunda classe. Agora aqui, ninguém mexe nos privilégios. Eu sou autor de um projeto para limitar as férias de dois meses que a gente tem para um mês. Não é votado. Não é votado. A senadora Glaze apresentou um projeto que eu tive a honra de ser relator. A gente conseguiu aprovar. Que acabava o 14º e 15º salário de parlamentares. Os senhores estão votando, votaram na volta da escravidão no Brasil. Trabalhadores vão receber menos que um salário mínimo.